Hoje tudo tá mudado, a vida deu a clareada Quem já sofreu tá felizão, o espelho da quebrada Já me falaram que eu nunca ia conseguir Bati no peito e soltei, presta atenção em mim Hoje a BMW tá roncando um alto E as bandida vem de um jeito que é inexplicável A fé de joa aqui sempre foi inabalável O neque virou classe e aí os bico pula alto Mando um salve pros meus parceiros que é de coração Dou um abraço na coroa que o favela dão Tá milionário mas tá aí na mesma humildade Tô ajudando como posso a comunidade Viu uma criança correndo brincando no cantão Bateu lembranças como sempre, nós de menosão Queria ter um slang louco pra poder curtir Hoje até o que não imaginei, ah eu consegui Hoje até o que não imaginei, ah eu consegui Hoje até o que não imaginei, ah eu consegui Hoje até o que não imaginei, ah eu consegui Hoje até o que não imaginei Hoje tudo tá mudado, a vida deu a clareada Quem já sofreu tá felizão, o espelho da quebrada Já me falaram que eu nunca ia conseguir Mate no peito e soltei, presta atenção em mim Hoje tudo tá mudado, a vida deu a clareada Quem já sofreu tá felizão, o espelho da quebrada Já me falaram que eu nunca ia conseguir Mate no peito e soltei, presta atenção em mim Hoje tudo tá mudado, a vida deu a clareada Quem já sofreu tá felizão, o espelho da quebrada Já me falaram que eu nunca ia conseguir Bate no peito e soltei, presta atenção em mim Bate no peito e soltei, presta atenção em mim Bate no peito e soltei Hoje a BMW tá roncando alto E as bandida vêm de um jeito que é inexplicável A fé de joa aqui sempre foi inabalável O nigga virou classe A e os bico pula alto Manda um salve pros meus parceiros que é de coração Dou um abraço na coroa que o favela dão Tá milionário mas tá aí na mesma humildade Tô ajudando como posso a comunidade Viu uma criança correndo brincando no campão Bateu lembranças como sempre nós de menorzão Queria ter um slang louco pra poder curtir Hoje até o que não imaginei, ai eu consegui Hoje tudo tá mudado, a vida deu uma clareada Quem já sofreu tá felizão, o espelho da quebrada Já me falaram que eu nunca ia conseguir Bate no peito e soltei, presta atenção em mim Hoje tudo tá mudado, a vida deu uma clareada Quem já sofreu tá felizão, o espelho da quebrada Já me falaram que eu nunca ia conseguir Bate no peito e soltei, presta atenção em mim Depois de João e Play M Fermim Quando você se vê! Você já está lendo de uma clara de wheat Obrigado.